Boas pessoal, eu sou o Marcelo e neste vídeo vamos aprender a como eliminar ficheiros de um determinado diretório durante uma automação do E-Path. Portanto, podemos ver aqui que eu tenho uma pasta que tem aqui alguns ficheiros de texto, um ficheiro Excel e um ficheiro Word. Portanto, vamos começar por aprender a como eliminar cada ficheiro presente desta pasta durante a automação. Portanto, para começar, vamos aqui a atividades e vamos pesquisar pela atividade Forish File InfoWare. E esta é uma nova atividade que veio com a última grande atualização no E-Path e o que ela nos permite fazer é criar um ciclo por cada ficheiro presente em determinada pasta. Portanto, o que é que nós vamos realizar nesse ciclo? Por cada ficheiro, vamos então eliminar cada ficheiro percorrido no ciclo. Portanto, para começar, vamos arrastar esta atividade para o nosso fluxo. E então, temos que indicar a pasta da qual nós desejamos criar um ciclo por cada ficheiro presente. Portanto, para facilitar, vamos então clicar aqui neste ícone e agora então vamos abrir aqui e selecionar a pasta. Depois, aqui temos a opção de incluir sobre pastas. No entanto, neste caso, não temos aqui sobre pastas, portanto, vamos deixar assim como está. E agora então, aqui dentro, vamos indicar qual é a ação a realizar por cada ficheiro que vai ser percorrido. E qual é a ação vai-se eliminar então o ficheiro. E para eliminar, vamos a atividades e vamos pesquisar pela atividade Delete File. E como o nome sugere, esta atividade para mim de jeito de eliminar um ficheiro. Vamos então arrastar a atividade para dentro então do ciclo. E agora temos que indicar o nome do arquivo. E como é que vamos ter acesso ao nome do arquivo, então ao caminho do arquivo, percorrido então no ciclo. Podemos ver que temos aqui esta nomenclatura, Current File. E através de Current File, temos acesso a alguns atributos do ficheiro que está a ser então processado. Portanto, só para testarmos, vamos aqui então comentar esta atividade, fazendo um Ctrl D. E agora vamos usar uma Message Box. Aqui dentro. E vamos chamar Current File. E se pusermos agora um ponto, podemos ver que temos acesso a alguns atributos do ficheiro que está a ser percorrido. E o atributo que vamos usar vai ser o Full Name, que nos retorna o caminho completo até ao ficheiro. Vamos lá ver isso. Vamos aqui selecionar e vamos aqui executar a nossa automação. Portanto, podemos ver aqui então o primeiro caminho e podemos ver que é referente ao primeiro ficheiro percorrido. Agora, se ligarmos do OK, vai aparecer o caminho do segundo, terceiro, quarto e por aí adiante. É mesmo isto que precisamos. Portanto, vamos aqui parar. Vamos eliminar a Message Box e vamos descomentar aqui a nossa atividade. E então, no nome do arquivo, vamos passar então o caminho completo até ao arquivo que está a ser percorrido. E agora, se executarmos a automação, deverá ser então eliminado cada ficheiro da nossa pasta. Portanto, vai ser criado um ciclo e por cada ciclo vai ser então percorrido cada ficheiro individualmente. E então por cada ficheiro vai ser eliminado esse mesmo ficheiro. E assim por aí adiante, até não haver mais ficheiros na nossa pasta. Vamos então aqui executar. Ora bem, a automação já encerrou. Vamos aqui a Projeto. E vamos aqui atualizar então a lista de ficheiros. E como podemos ver, já não há mais ficheiros dentro da nossa pasta. Portanto, se nós aqui abrimos, podemos ver que não há ficheiros. E isto quer dizer que foram todos eliminados com sucesso. Portanto, agora vamos aprender a como filtrar então os ficheiros a eliminar pela sua extensão. Portanto, vou voltar a colocar aqui os ficheiros. E vamos então aqui indicar no nosso ciclo que nós desejamos então apenas obter, percorrer, os ficheiros então com a extensão TXT. Os ficheiros de texto. Para isso é muito simples. Vamos então aqui abrir aspas. E indicamos .txt. E desta forma, o nosso ciclo vai obter então apenas os ficheiros TXT, os ficheiros de texto. E então isto quer dizer que apenas vão ser eliminados os ficheiros de texto. Vamos lá ver se é isso mesmo que vai acontecer. Portanto, vamos executar novamente. Ora bem, vamos aqui a utilizar então o nosso projeto. Como podemos ver não foram eliminados os ficheiros. Ora bem, falta-nos aqui então o asterisco antes do ponto. É por isso que não eliminou. Vamos então aqui colocar o asterisco. E assim estamos sim a indicar que pretendemos então apenas, neste caso, percorrer os ficheiros TXT. Portanto, vamos executar novamente. E agora, se atualizarmos, podemos ver que apenas foram eliminados os ficheiros da TXT. Espero então que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar um gosto e subscrever o canal para não perderem mais nenhum tutorial relacionado com o IPAV. Vejamos-nos então no próximo vídeo. Tchau, tchau.